Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Estamos aqui com a governadora do Lions Club, a Ilse Bulover, que veio aqui pra fazer essa entrega muito importante hoje desses óculos. E o Cia Pouco a gente conversava aqui e tu falou, olha, eu sei da importância dos óculos, né? E pra ti estar aqui hoje na cidade de TAPS, vendo essas crianças, porque esse óculos com certeza vai mudar a vida deles, né? Ah, com certeza. Primeiro quero cumprimentar a todos, obrigado pela presença. E dizer assim que o Lions, ele faz isso mesmo, ele faz as campanhas da visão, campanha do meio ambiente. E aqui em TAPS, que é feito o maior programa que tem junto com o nosso amigo Guilherme, da limpeza das águas. Como eu estava falando hoje, essa limpeza das águas é do meio ambiente e da saúde. Toda saúde está dependendo disso aí. E o Lions, uma das grandes metas dele é a visão, evitar a cegueira, a visão. Então nós temos a nossa fundação, a LD3, que faz essa entrega dos óculos através dos clubes. E hoje o clube Bento Gonçalves fez essa entrega aqui em TAPS, onde a gente está, eles estão querendo e TAPS está precisando mesmo, ou de um clube, ou de um núcleo de Lions, para fazer esse trabalho cada vez maior. TAPS precisa e Lions está sempre à disposição daqueles que precisam. Legal, e a gente vê que também tem um movimento bem grande, até por parte do Guilherme Pérez ali, de formar o clube Lions aqui em TAPS, né? Como é que a senhora enxerga isso para a cidade aqui? Bom, para a cidade de TAPS, que eu também conheço há mais de 30 anos, acho que tem sim uma grande necessidade. O público está crescendo, muitas crianças, muitas escolas. O Lions trabalha, palestra nas escolas, trabalha nos hospitais também, faz todo tipo de campanha. E por que que TAPS não merece? TAPS merece e nós já estamos vendo que tem pessoas interessadas em ajudar alguém. Temos também pessoas do Legislativo que podem ajudar. É parceria, Lions, Executivo, Legislativo, tudo para o bem da comunidade. Estamos aqui para servir, esse é o nosso lema. E Lions está para servir e TAPS precisa, e nós precisamos também da comunidade TAPS para realizarmos o nosso trabalho cada vez maior. Gostei de agradecer a vocês aí do Lions, agradecer pela sua entrevista aqui também, e parabenizar por esse belíssimo trabalho que tem a condução da senhora também, mas de toda essa galera que está aí junto. Não, é nós que agradecemos a parceria com vocês, com a imprensa, com a televisão, com a rádio, porque é a única maneira de a gente chegar nos lares, de a gente chegar nas pessoas. Então, muito obrigada por vocês estarem do nosso lado. Precisamos da imprensa, precisamos da TV, precisamos que a comunidade conheça o Lions. Porque só conhecendo o nosso trabalho, sabendo que a gente quer somente isso, ajudar a comunidade. Não cobramos nada, não recebemos nada, mas ajudamos a comunidade. Então, para vocês, nosso muito obrigado, muito obrigado em chegar ao lado de vocês. E vocês venham ao Lions, venham conhecer o trabalho do Lions. Muito obrigada. Aqui com o Guilherme Pérez, que é um dos idealizadores, é o elo entre a cidade de TAPS e o Lions. E mais do que isso, a gente vê, primeiramente, parabenizar por tudo isso, mas a gente vê a felicidade em quem saiu com óculos ali. Conversei com a Ilse, conversei com o vereador Eduardo Sinche, que ambos usam óculos, assim como tu também usa. E sabe da importância que é, imagina para um adulto, imagina para uma criança que tem aquela dificuldade, aquela coisa toda e não tem a condição de comprar o óculos. Para ti, Guilherme, o quanto satisfatório foi todo esse processo? Olha, é bem emocionante. Já é a terceira vez, terceiro ano, que a gente traz o ônibus de afotomologia, que é a unidade móvel de saúde do Lions Club de Porto Alegre. E é o terceiro ano que eu já participo dessa ação, que surgiu através de uma amizade que eu tenho com a esposa do presidente do Grêmio Geraldo Santana, a dona Nair, que a cada ano muda a presidência do Lions, e esse ano é a dona Maure, que estava hoje nos acompanhando aqui. E a emoção é muito forte, né? Desde a primeira vez que eu consegui trazer, eu não sabia que ia passar por essas emoções, que só quem faz esse tipo de trabalho é que sente, né? A hora que a criança pega um óculos e coloca nos olhos, ele já fica olhando, assim, tu já vê a diferença e que ele vai olhando. Teve um pai que chegou a vir me dar os parabéns, pra mim, por essa atitude, e ele disse que não sabia o quanto de dificuldade que o filho tinha de visão. Aí eu perguntei pra mim, mas como é que o senhor tá sabendo agora disso? Não, porque eu peguei o óculos dele e coloquei. Quando eu coloquei, eu que não enxerguei nada. Então, essa é a importância que a gente dá, né? E teve momentos que eu até intimamente acabei chorando, de emoção, porque tu vê a alegria na face de uma criança, né? Que, por exemplo, tinha hoje aqui, tava o Lucas, tava com a camisa do Grêmio aí, e a dificuldade dele era pra enxergar pra longe. Ele recebeu o óculos e não tinha colocado o óculos. Eu disse, Lucas, coloca o óculos. E ele não quis, aí eu tirei o óculos e eu mesmo coloquei o óculos. Quando eu coloquei, o Lucas simplesmente deu uma olhada pro horizonte esquerdo, pro horizonte direito e abriu um sorriso. Então, esse é o resultado do nosso trabalho, né? E eu só tenho a agradecer a todos, também a Lagoa TV pelo apoio, que sempre dá em todos os anos, impreterivelmente. Ela vem, a gente combina, vem, faça chuva, faça sol. Vocês estão sempre dando esse apoio. Muito obrigado, Lagoa TV. Obrigados a todos da comunidade. A Eveline, da Secretaria da Saúde, o vereador Eduardo Schiming, todos os diretores e vice-diretores que compareceram, e aqueles também que nos acompanham de longe. E espero que a gente possa dar continuidade, e vamos constituir esse núcleo do Lions aqui no município. É, eu até ia falar sobre isso. Pra poder fazer mais trabalhos nessa área, né, Feijão? Trabalhar na área da saúde, na área social, na área do meio ambiente, né? Que quanto mais pessoas a gente tiver, mais fácil, vai ficar muito melhor pra gente ajudar toda a comunidade e a nossa Lagoa, que é um paraíso isso aqui, né? É um paraíso. Tá certo. Lembrando que a gente conversou um pouco antes ali com o vereador Eduardo Schiming, que já se comprometeu a dar uma ajuda com uma emenda no futuro aí, pro futuro Lions de TAPs, mas que não é um apoio restrito. Pode ver o pessoal da comunidade, né, procurar o Guilherme, procurar, a gente vai colocar o telefone do Guilherme na tela aí, saber o pessoal que quer fazer parte do Lions, né, pra saber como é que faz pra montar. Exatamente. Quem quiser participar, tirar suas dúvidas, nós vamos montar um grupo depois no WhatsApp com essas pessoas aí e nós vamos tentar captar mais gente pra formar mesmo o nosso Lions aqui, ter a sede do Lions aqui e não ser um núcleo, né? Mas nós vamos começar com um núcleo que é, somos os aprendizes, né, vamos dizer assim, pra gente poder trabalhar. E também, quanto à verba do vereador, ele já tinha me avisado previamente, só com isso aí a gente já sabe que os projetos que a gente tem no papel vão conseguir sair do papel e vão ser desenvolvidos, vão poder aplicar na Lagoa, né, com cestos de lixo, sacos de lixo personalizados, camisetas, material de educação ambiental, né, que é muito importante isso aí, né? Guilherme, gostaria de te parabenizar mais uma vez e conta sempre com o apoio da Lagoa TV. Eu que agradeço a todos, muito obrigado e um bom final de semana a todos aí, valeu. Estamos aqui com o vereador Eduardo Sinchen, né, que foi convidado pelo Lions Club aqui pra essa entrega dos óculos. O senhor também usa óculos, vereador? Eu conversava há pouco aí com a Ilse, que é governadora do Lions e também usuária de óculos, sabe da importância, né? A importância de um trabalho desse tipo aí pra TAPS. Bom dia, Feijão. O óculos é uma questão, assim, que só quem usa sabe da importância, né, porque se tu esquece o teu óculos, não consegue fazer nada, não consegue olhar pro teu telefone, não consegue ler. Então, você imagina uma criança em idade escolar, né, ter uma dificuldade visual, o prejuízo que traz pra uma criança, né, pra uma família no seu futuro, do seu trabalho, né? E muitas vezes a gente sabe que as famílias não têm condições de comprar um óculos, né? A questão da acessibilidade, às vezes, não está ao alcance, deveria ter uma maior programação do poder público, né, essa área social e realmente, às vezes, a gente não vê essa funcionar muito bem. Então, hoje, essa ação do Lions aí é uma ação que eu fico muito contente aí como vereador, como TAPS, né, como quem acompanha o trabalho diário aí das comunidades, quem está o dia a dia nas comunidades mais carentes, né, vendo as dificuldades das pessoas nessa área especial da saúde, a dificuldade pra ter um equipamento, pra ter um óculos, pra ter uma cama hospitalar, pra ter uma cadeira de roda, enfim. Então, eu fico muito contente. Vou ajudar a formar o Lions em TAPS, né, eles me pediram ajuda, eu vou ajudar. Inclusive, falou em primeira mão ali, já. Inclusive, já vou também a esse próximo, essa destinação da emenda parlamentar, já quero ver se existe a possibilidade de eu destinar algum recurso da minha cota pessoal da emenda parlamentar de vereador ao Lions Club, né, pra que seja direcionado a alguma área social, ao meio ambiente, ou a compra de mais óculos pra crianças, né. O Guilherme vem fazendo um trabalho muito bom aqui na comunidade. Então, eu fico contente. O Guilherme aqui do Geraldo Santana, né, do Campo Geraldo Santana. Então, é bem gratificante pra gente ver ações espontâneas, né, pessoas que não ganham nada, que estão trabalhando, que estão buscando o bem-estar aqui, as coisas que a cidade precisa, né. Tá ok. Agradecer, então, a presença e a palavra do vereador Eduardo Cinchin e parabenizar aí também por estar vindo aqui prestigiar essa grande ajuda aí que o Lions Club tá dando pra cidade de Itália. Muito obrigado, Feijão. Parabéns pra ti, pro Lulu aí, que tá atrás da câmara. A gente tem que falar nele que ele tá atrás da câmara também. Não aparece, né, mas o trabalho dele é importante. Parabenizar a TV Lagoa aí como empresa, como função social, né, que tá mostrando as coisas, que certamente dessas entrevistas, dessas matérias, vão surgir novas doações, vão surgir novos incentivos pras crianças, eu sempre coloco a questão da função social da imprensa, da Rádio Tapense, da TV Lagoa, né, que serve aqui a comunidade Tapos. Muito obrigado pra ti, muito obrigado a todos aí pela participação. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.